Música Música Ótima tarde terça-feira para você que acompanha aqui a programação da TV Camargo Guarulhos, falamos mais uma vez ao vivo aqui do plenário, região central da cidade aqui na Câmara dos Vereadores para a 27ª sessão ordinária deste ano de 2017, passar um resumo da pauta para você que a gente já passou ontem no nosso Jornal da Câmara, a pauta curta hoje, um grande expediente com apenas 25 itens, sendo que 23 deles são aqueles requerimentos de informações de votação simbólica pelo presidente e apenas duas deliberações de projetos de lei para as comissões. A gente pensou um deles aqui da vereadora Janete Rocha Pietá do PT que pede a realização de um censo escolar para verificar a demanda de crianças de 0 a 3 anos que precisam ter vagas nas escolas. Então ela quer aprovar este projeto aqui e está no grande expediente tem que ser deliberado para as comissões para depois ele voltar para a votação aqui em plenário. Na ordem do dia são apenas 6 itens, um está sem parecer, é aquele projeto da prefeitura sobre a cobrança de preço público por eventos na cidade, esse projeto continua sem parecer, é um projeto polêmico, deve gerar algum tipo de protesto e também debate, mas ele continua sem parecer, não pode ser votado por enquanto. Duas são discussões de veto com votação única, a gente lembra aqui que os vereadores vêm defender pela manutenção ou pela derrubada do veto em determinado projeto. Dois projetos estão em segunda discussão e votação já e um em primeira discussão e votação, dois deles aqui na pauta falam sobre saúde. É, portanto, o esqueleto da sessão de logo mais, uma pauta relativamente curta, depende também da duração da sessão, muito dos debates entre os vereadores, do que eles vão falar na tribuna, de pequeno expediente, enfim, mas é bom a gente pontuar porque há 13 vereadores hoje em Brasília para uma audiência pública sobre transporte, sobre os acessos ao aeroporto aqui da cidade de Guarulhos, foram lá conversar diretamente em Brasília, uma audiência pública chamada, inclusive, pelo deputado federal Eli Correa. Então tem 13 vereadores lá, por isso a gente não sabe exatamente se os trabalhos vão ser longos, se vão ser curtos aqui ou se mesmo haverá sessão, a gente está na expectativa, tanto quanto você é. Então você agora acompanha a programação, fica ligadinho aqui, tendo mais informações a gente volta para falar com você, tendo sessão ou não tendo sessão, a gente se vê no final com certeza. Combinado? TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. E aí 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 Oi, boa tarde a todos e a todas. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, virador Edmilson Souza. Seu presidente, eu só gostaria aqui de falar, até porque nós já havíamos feito essa previsão, e diversos colegas dessa casa já tinham comunicado, inclusive na tribuna, que estariam numa audiência pública em Brasília, relativo à questão da abertura daquela ponte ali na marginal do Baquirivu. Eu sei que tem diversas lideranças de diversos partidos, inclusive do PT, a vereadora Janete Rocha Pietá está, diversos vereadores, eu não vou nominar aqui para não correr o risco, mas nós vimos que foi aí pelo menos 14 vereadores. Então, gostaria aqui que a gente deixasse registrado em ata que não se trata de um esvaziamento para que não tenha sessão. Na verdade, os vereadores comunicaram anteriormente que teriam esta audiência e caiu justamente numa terça-feira. Eu gostaria que fosse feita uma justificativa aqui coletiva desta importante atividade que eles participam em Brasília. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, vereador Romulo. Seu presidente, para iniciar a sessão, precisa de quantos vereadores? Onze. Tem os ondas aqui, vereador? Tem nove. Tem nove? Eu teria legal a gente fazer uma contagem nominal, né? Para não dar um golpe de vista aqui. Vereador Romulo, como o próprio vereador Edmilson Sousa acabou de falar, nós fizemos até um acordo com os vereadores que estão em Brasília, para que hoje, infelizmente, não pudesse ter a sessão. E eu até por uma boa causa, porque eu, por exemplo, não podia que eu tinha que abrir a sessão, mas gostaria de instalar também, que é da minha região ali, aquela passagem ali do aeroporto, que eu gostaria muito que fosse aberto o quanto antes. Então, como nós tivemos um acordo aqui, não havendo número legal, eu dou por encerrado a presente sessão. Então, como nós tivemos um acordo com os vereadores que estão em Brasília, e eu vou falar com os vereadores que estão em Brasília. Legal, então, como a gente informava aqui no início, né? Já havia a expectativa de que a sessão hoje não acontecesse, como de fato se confirmou. Não custa relembrar para você que a pauta realmente não estava longa, 25 itens só no grande expediente e 6 na ordem do dia. Ao meu lado aqui está o vereador Lamé, que inclusive conversou com a gente antes da sessão entrar no ar, antes de entrar ao vivo. Para falar um pouquinho, né, vereador, a gente até combinado de trazer o senhor aqui numa oportunidade que fosse possível, a gente gravou com o senhor há um tempo atrás no programa Câmara em Pauta, sobre aquela questão da foto da RG, das muçulmanas, e aí vocês, pela Comissão de Direitos Humanos, entraram com uma representação no Ministério Público, e hoje você vai nos dar um retorno sobre isso, né? Como é que está essa questão hoje? Boa tarde, obrigado por falar com a gente. É, como nós prometemos e torcemos, realmente aconteceu. Os direitos humanos das pessoas, principalmente das mulheres que usam lenço, estão garantidos pela nossa Constituição. E como não estava sendo cumprida essa lei pelo Poupa Tempo, o Ministério Público da capital acolheu a nossa denúncia e já instaurou um inquérito e temos certeza que a justiça vai dar um ganho de causa para esse segmento da sociedade. Portanto, eu fico muito feliz com isso, porque o estado do Rio de Janeiro já é um fato consumado, as pessoas podem tirar foto com lenço, sem lenço, isso não tem nenhum impedimento, Rio Grande do Sul também, Paraná também, e agora, se Deus quiser, a nossa vez é o estado de São Paulo. E a expectativa é de que isso seja resolvido, em quanto tempo? Como é que isso funciona, o trâmite? Tem que vir alguma resolução, uma determinação por escrito? Como é que funciona exatamente essa parte? Nós conversamos com os promotores aqui da cidade de Guarulhos e marcamos como Comissão de Direitos Humanos da Câmara para visitar o Ministério Público da capital, porque é lá que instauraram o inquérito e eles vão acolher a denúncia, vão fazer, acolheram, aliás, já acolheram a denúncia, já instauraram o inquérito, está em processo investigativo para apurar os fatos, que, na verdade, esses fatos já foram apurados por nós, já foram documentados por nós, e agora o Ministério Público vai entrar na Justiça para que a carta magna nossa, a Constituição, garanta os nossos direitos e que o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, cumpra esses direitos. É só para a gente contextualizar aqui, para que você não perca nada, a gente fez um camando em pauta sobre isso, a situação foi a seguinte, lá no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, as duas muçulmanas foram até o Poupatempo aqui de Guarulhos, queriam tirar foto para fazer um novo documento, uma nova via do RG, estavam lá usando o lenço, hijab, né? Se não me engano assim, hijab, isso, a minha querida, corrigir minha pronúncia, estavam usando esse lenço, e aí os funcionários do Poupatempo se recusaram a tirar fotografia para o RG, seguindo, inclusive, uma determinação do Instituto de Segurança Pública, dizendo que não podia se tirar, não aparecendo orelha e cabelo, enfim, então eles seguiram a determinação, só que as mulheres ficaram esperando lá por mais de 4 horas, passaram todo o constrangimento e tiveram que depois apresentar um certificado de religião, quer dizer, mostrar que elas pertenciam a uma religião para poder tirar foto dessa maneira. E o que vocês pediram foi a derrubada desse certificado para que todo mundo pudesse tirar com lenço, sem lenço, enfim, da maneira ali que conseguisse mostrar, claro, não ocultando o rosto em si, mas pelo menos com lenço, podia tirar foto, né? Perfeito. É horrível a pessoa ser constrangida por causa da sua vestimenta. Pedir para... e as meninas, elas foram praticamente forçadas a tirar o lenço. Só que o lenço, na fé islâmica, ele é parte da fé, ele não é um símbolo. É igual o lenço da freira. A freira, ela usa aquilo lá como parte da fé dela, como parte da adoração. Tanto que a Nossa Senhora Maria, a Mãe de Jesus, em todas as imagens que aparecem, aparecem com lenço, porque é parte da fé, né? E o pessoal do Poupa Tempo não soube respeitar a coisa íntima da pessoa, a fé da pessoa. E a fotografia para documento, ela retrata o rosto e não o cabelo. Se tirar o lenço, pode pôr uma peruca. E aí? A gente sabe, a mulher às vezes usa... tingi o cabelo, usa peruca. Não é verdade? E aí? A verdade é com um penteado novo. Perfeito, perfeito. E aí, você está entendendo? É uma lógica sem lógica. É um raciocínio contraditório. Portanto, eu quero agradecer ao Ministério Público, quero agradecer aos vereadores, à Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Municipal de Guarulhos, que prontamente acolheu a nossa denúncia que chegou. E eu, como presidente, nós fizemos diligência, nós tivemos o cuidado de ir até o Poupa Tempo para verificar se aquilo lá aconteceu. E, de fato, aconteceu, documentamos, levamos para o Ministério Público aqui da cidade de Guarulhos e daqui transferiram para São Paulo. Eu lamento que ainda tenhamos pessoas que julgam as pessoas por sua vestimenta, por sua cor, por sua raça. Isso é errado. Nós temos que julgar as pessoas pelos seus atos. Se fazem bem ou mal. E não porque é alto ou é baixo, se é rico ou é pobre. Portanto, eu quero parabenizar o Ministério Público pela atitude e esperamos que a justiça, em breve, e eu tenho certeza, que a justiça será feita sempre em defesa dos direitos humanos e dos direitos humanos das pessoas menos afortunadas e que têm menos condições de buscar um advogado. Portanto, eu me sinto assim. Fizemos a nossa parte e esperamos que seja conclusa. Legal, Lamé. É só bom a gente frisar aqui, como eu tinha dito no início, o Poupa Tempo seguiu instruções do Instituto de Identificação, né? Mas o que dá para se questionar são essas normas justamente colocadas pelo Instituto que foi questionado aqui e a situação agora já está se encaminhando. Obrigado por falar com a gente ao vivo. Vereador, boa tarde. Uma boa tarde a todos e uma boa semana. Obrigado. Esse, portanto, o vereador Lamé, para encerrar aqui para você. Então, só fazendo convite para você continuar na nossa programação, que você sabe, aqui na televisão, canal 7 da NET, vai até a 1 da manhã na internet, 24 horas por dia. Você nos encontra tanto no nosso site, agora também pelas nossas lives no Facebook. A TV fica lá para você assistir, inclusive pela rede social. Muito obrigado, então, por hoje. Obrigado pela companhia, por ter ficado com a gente. Nos encontramos aqui numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. A TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.